Alunos interessados em participar do InovaMundi da Fevale podem se inscrever até esta sexta-feira. O evento, que ocorre entre os dias 9 e 11 de outubro, é um estímulo à inovação e à produção do conhecimento e busca disseminar os saberes científicos, tecnológicos e inovadores a partir de uma visão criativa e sistêmica. E para falar dos eventos que integram o InovaMundi, eu converso agora com o pró-reitor de pesquisa e inovação da Fevale, professor João Ossioni, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, então, o InovaMundi é um evento que integra vários eventos, que é a Feira de Iniciação à Pesquisa, a Feira de Iniciação Científica e o Seminário de Pós-Graduação. Quais que são esses eventos, qual que é o objetivo deles? Bom, o InovaMundi é um programa que vem se fortalecendo cada vez mais na Universidade de Fevale. Desde a participação de escolas da região até alunos, diria que até pós-doutorado. Então, nós temos alunos que vêm, chamam de iniciantes à pesquisa, que é a Iniciação Científica Júnior, passando pela iniciação em si, que é o programa mais consolidado na Universidade, que é os alunos de graduação, que são bolsistas de iniciação científica. E aí, mestrandos, doutorandos e até pós-doutorandos apresentando resultados de pesquisa, e muitas vezes não só resultados consolidados, mas metodologias novas, problematizações novas, e que vêm fazer com que o nosso evento seja uma referência hoje, já não apontaria mais uma referência de Estado, mas uma referência de país, em termos de inovações para esse evento. E o evento, no ano passado, ele já se inovou com os painéis eletrônicos, antes eram painéis impressos, né? Para esse ano, o que a gente pode esperar de novidades? Olha, diria que cada vez mais a procura por universidades, tanto do Brasil como de fora do Brasil, porque ano passado nós iniciamos com um projeto de também, por videoconferência, termos trabalhos internacionais. O ano passado a gente já teve oito trabalhos, e esse ano vai passar, já temos mais de oito inscritos de universidades da Itália, de Portugal, de Espanha, Finlândia, e essa procura, ao mesmo tempo, nos surpreende, faz com que a gente tenha critérios cada vez mais severos, internos, para qualificar mais o programa Inova Monde. É uma responsabilidade que a gente cria institucionalmente, de fazer com que o programa tenha, a partir dessa evolução, também tenha um compromisso de continuar com aquilo que é a origem, que é a qualificação dele. Então, a internacionalização do Inova Monde, diria que é o ponto hoje que a gente busca, a cada momento, fazer com que ele fique mais qualificado. Nós não queremos 70, 80 inscrições internacionais, mas nós queremos qualificar com uma videoconferência pontual, às vezes com um fuso horário de 8, 9 horas, você tem que ter um equilíbrio muito grande para que dê certo. E o ano passado deu tudo certo, e esse ano com certeza vai dar também. Só para quem está em casa entender melhor, os alunos de outros países se inscrevem, e eles apresentam os trabalhos que são assistidos por alunos e professores aqui na FEVARI. Justamente. Apresentam em videoconferência, tem uma banca que avalia esses trabalhos, onde pondera, onde critica, onde se constrói o conhecimento, isso que é o bacana do Inova Monde, se constrói conjuntamente o conhecimento, que muitas vezes está lá na sua origem, uma problematização, em vias de uma metodologia ainda sendo aplicada. E com essa banca, os alunos, essa interação com alunos de diferentes países, em diferentes estados, faz com que cada vez mais a nossa pesquisa, a consolidação da nossa universidade enquanto pesquisa, fique cada vez mais forte. Quais são os principais critérios para quem quer se inscrever? Bom, os critérios é você fazer parte, não só da iniciação científica, mas é você ter um professor orientador. Muitas vezes você termina um trabalho de uma disciplina de curso, um trabalho fantástico, magnífico, como a gente já viu, trabalhos como esse de uma disciplina, que vira um produto, um produto que nunca existiu no mercado. Uma monografia que muitas vezes nós, enquanto acadêmicos, fizemos apenas para concluir o curso, e depois fica em uma estante da universidade. Mas por que não divulgar? Por que não discutir esse objeto de pesquisa? Por que não ampliá-lo? E esse é o critério, é que você converse com o teu professor orientador e veja se isso eu posso trazer para uma iniciativa em termos de feira. E mais do que isso, nós estamos em uma universidade. Então, construir esse conhecimento conjunto e fazer com que ele transpasse aquilo que está lá, muitas vezes na minha cardeneta e com o orientador, que seja divulgado, que seja ampliado. E aí, com certeza, mais do que isso, eu estou fazendo currículo. E hoje a gente sabe, né? Isso mesmo que eu ia perguntar. Qual que é a importância para a bagagem do pesquisador ou de um aluno, próprio um aluno do segundo grau, né? Que já participado. Muito, né? Eu diria que essencial, fundamental. Hoje você termina a tua graduação, e as empresas que trabalham com tecnologia de ponta, que são empresas inovadoras, que não apenas estão repetindo, e hoje é um critério que as empresas estão adotando, né? Eu não quero alguém aqui para fazer o que outro já faz. Então, eu continuo com ele. Então, você vê um aluno que, desde o ensino médio, está aí divulgando conhecimento, está apontando para coisas novas, faz com que a empresa olhe com carinho para um currículo desse. Outra questão, você participar de hoje de uma seleção de mestrado e doutorado. O que você produziu até hoje na academia, dentro da tua graduação? Ah, nada. Bom, então, faz com que você faça um currículo forte, um currículo transparente, e com que brilhe os olhos de quem vai olhar esse teu currículo depois. Isso que eu diria para os alunos que estão ainda interessados, que não se inscreveram. Por favor, gente. Você hoje é dono do teu currículo, você é dono da tua formação. O paternalismo acabou. O professor não pode dizer, você me entregou o trabalho, você me entregou. Não, você é dono, você é responsável pela construção da tua vida acadêmica. E esse é um momento super importante para a tua vida acadêmica e profissional. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Muito obrigado, sempre à disposição. Obrigada.